A gente começa o Balão Geral repercutindo as ações policiais em algumas cidades da nossa área de cobertura. Começamos pelo Nordeste Mineiro, onde a Polícia Civil realiza a operação VADMECO. Termo em latim que significa Vem Comigo. O VADMECO é aquela coletânea de leis, né? Fica tudo junto ali, é o VADMECO aí, ó. Vários mandados judiciais são cumpridos desde as primeiras horas desta quinta-feira em Teoflotone e outros municípios, Fantone Peço e Felipe Luíde acompanharam a atuação da Polícia Civil e, claro, trouxeram os detalhes pra gente. Me conta da VADMECO aí, Tone. A Polícia Civil de Teoflotone realiza uma mega operação em Teoflotone, mais nove cidades em Minas Gerais e uma no estado do Rio de Janeiro. A operação está sendo realizada em pelo menos 17 pontos em Teoflotone. Nós estamos aqui no Alto São Cristóvão e o objetivo das autoridades é justamente combater isso que a gente está vendo aqui, ó. Comando Vermelho. É uma organização criminosa que tenta se instalar em Teoflotone e, por essa razão, as equipes da Polícia Civil estão realizando esse trabalho. Aqui, na Zona Norte de Teoflotone, essa ação conta com a participação do helicóptero, do canil, de equipes especializadas da Polícia Civil. Já estão sendo cumpridas algumas ordens judiciais. São 33 ordens de prisão, 37 busca-apreensão. O doutor Arthur, que é o chefe da inteligência da Polícia Civil em Teoflotone, doutor Arthur, como é que está o andamento aqui dos trabalhos? Por enquanto, nós já tivemos notícias de vários alvos que foram presos. Lá em Malacaxeira, por exemplo, acharam pistola com várias munições, uma pistola 9mm. Em Belo Horizonte, um indivíduo que faz a parte financeira da organização foi também preso lá, encontrou anotações financeiras. A contabilidade do tráfico. Sim, da contabilidade. O apelido dele é DJ, ele faz essa parte da contabilidade. Lá em Belo Horizonte, tem uma equipe do COE lá que cumpriu e teve êxito. Além disso, outros alvos aqui em Teoflotone também tivemos notícias que já foram presos em Malacaxeira também. Estão recebendo notícias. Delegado, por quê? O que motivou essa ação tão robusta? 170 policiais, diversas equipes especializadas da Polícia Civil. De um tempo para cá, nós percebemos que aqui na região de Teoflotone, bem como no Vale de Equitinhonha, como um todo, vale Rio Doce também, os criminosos começaram a atentar de forma mais infusiva contra os policiais e percebemos que o tráfico estava crescendo e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, foi necessário essa operação de quase um ano de investigações que culminou nesses 77 mandados judiciais. A gente observa aqui algumas inscrições nas paredes, nos muros. O que significa isso, delegado? Hoje, a operação foi contra a intitulada Família Teoflotone, que é ligada, como vocês podem ver, ao Comando Vermelho. Um dos líderes deles está lá no Rio de Janeiro. Nesse momento, estão sendo cumpridos os mandados lá. Estamos esperando notícias lá do Rio. Então, é isso que significa, né? Você vê o Comando Vermelho. Ok. Agradecer ao doutor Arthur, que é o chefe da inteligência da Polícia Civil em Teoflotone. As equipes estão posicionadas aqui no bairro São Cristóvão, na zona norte de Teoflotone. Olha aí para você ver. Aqui nos escadões aqui, com o cão farejador ali, a equipe do cão farejador que veio de Belo Horizonte. E olha aqui, essa inscrição em vários pontos de Teoflotone. E isso significa uma espécie de demarcação de território. Mas é justamente a resposta contrária que a polícia está dando. Da polícia presente, da polícia atuante. O delegado regional está aqui, doutora Mauri. Doutora Mauri, esse esforço todo é para dar paz e tranquilidade, não só a Teoflotone, mas todo o Nordeste Mineiro? Não, sim. A operação, como eu disse, ela acontece em várias cidades. E é exatamente para combater essas organizações criminosas que tentam entrar em Minas Gerais. No caso aqui, Teoflotone, o resultado inicial já é satisfatório? Sim, já efetuamos várias prisões, tem vários alvos já presos. E o balanço final a gente vai fazer na delegacia. Mas a operação ainda vai demorar, ainda vai decorrer o dia todo. Por isso que o senhor trouxe o que existe de mais moderno, eficaz e eficaz da Polícia Civil em Minas Gerais para Teoflotone, aqui para a região, para extirpar essa ameaça? É necessário. A gente tem todo o apoio da chefe da Polícia Civil, do Conselho. O doutor Letícia, na chefe da Polícia, já tinha disponibilizado, ela teve em Teoflotone, ela disponibilizou, ela viu o panorama criminal aqui, ela disponibilizou todo o efetivo. Hoje a gente tem a presença aqui do DOSP, da nossa aeronave, do Canil. Então, assim, apoio não falta. E em Teoflotone, o que tiver alcance da Polícia Civil para evitar essas organizações criminosas, desarticularas, nós vamos fazer. Ok. Agradecer ao delegado, a Maury Albuquerque, as atividades dessa operação, chamada de VADMECON, vem comigo, é uma questão também que a Polícia Civil está chamando a atenção da sociedade. Venha com a polícia para combater o crime, para dar paz e tranquilidade. No MG Record, nós teremos a matéria completa a respeito dessa operação que está sendo realizada em Teoflotone, mais nove cidades de Minas Gerais, uma cidade do Rio de Janeiro, 33 mandados de prisão, 37 de busca e apreensão. E isso vai ser destacado nessa matéria completa que nós vamos trazer logo mais no MG Record. Com as imagens de Felipe Luíde, Fantônio e Peço para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio, a você, Felipe Luíde, por mandar parte desse material para a gente poder exibir aqui no Balanço Geral. E está feito o chamado aí logo mais no MG Record 655, com o Saulo Bernardo, a reportagem completa dessa operação. Operação importante, né? Mostra uma pontuação da polícia aí, combatendo, porque se deixar a coisa solta, daqui a pouco a gente vai ser dominado por essas chamadas, né? Chamadas agremiações ou facções que estão aí já aprontando o Brasil afora, né? Nós estamos falando de cidades do interior, de um estado que é um estado mais pacato, né, gente? É, se as grandes capitais não conseguem conter esse lastro de violência, de maldade, de domínio dessas facções, nós outros aqui do interior, a gente não pode se dar ao luxo de deixar a coisa crescer aí, né? Está feito aí o registro. Logo mais, então, material completo, Operação Vadmecon. É, logo mais no MG Record com Saulo Bernardo, Alvivasso, 655. Um abraço para o Saulin, para a turma do MG Record. Obrigado, Fantoni. Felipe Luíde. O que é o Saulo Bernardo?